Durante o período da faculdade, você fez uma viagem na sua vida que mudou para sempre, ela acredito eu. Que viagem foi essa? Você pode contar para a gente? Era em todo o Brasil, tinha os jogos universitários. Então, a seleção de basquete, vôlei, futebol, eu representando os seus estados. Então, como eu jogava futebol, eu fui para a seleção universitária em Recife, que era o jogo universitário em Recife. Nós não passamos da primeira fase. E o meu colega também de basquete, também o basquete não passou da primeira fase. A gente voltou, pegou um avião, ido lá em Recife. Quando chegou em cima da cidade, era noite, em cima da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Era uma chuva, aí lá estava meio encoberto. Aí passou o comissário, aperta o cinto que nós vamos pousar. Quando eles falam isso... Atenção, atenção! Uma aeronave do Lloyd Aéreo Brasileiro acaba de cair nas proximidades de Serrotão Campina Grande. Chovia forte na hora do terrível acidente. Equipes de resgate dirigem-se ao local, de onde sai uma nuvem negra de fumaça. Renato... Quebrou a asa, quebrou a cauda, eu fiquei nessa parte que sobrou. Aí pronto, eu, cabeça para baixo, pancada, cadeira voando, foi, olha, fiquei ferimento na cabeça. Bom, aquilo foi um período que eu nem sei calcular. Aí foi que eu vi um quadro horroroso. Muita gente morta, muita gente ferida, muita gente... Pessoa incendiando, a gente ajudando. Muita gente morta, muita gente morta, muita gente morta. E depois eu fui atrás do meu colega. Aí a gente se encontrou no meio daquele mato todo, nós vamos abraçar, vamos rezar de joelho. Foi um negócio maravilhoso, assim, de emoção, de agradecimento, rezando para agradecer. A gente está vivo. Olha, eu tenho que contar isso. Isso, e aí ficamos ali ajudando. Quando tudo ficou mais calmo, porque nunca fica calmo, a gente se acorda, onde é que nós estamos? Nós estamos no meio da floresta. Ninguém sabia, eu nem sabia nem o que estava fazendo ali. Nós estamos no meio da floresta. Ficou sentado, esperando. Vou adormecer ali. Aí nós esperamos um pouco, aí escutamos barulho na mata. Alguém me ajudaram, era mesmo a gente abrindo picada com o facão. Então, o que realmente veio? Veio uma multidão de facão para saquear o avião. Aí os primeiros que vieram eram para saquear com o facão, tirando a aliança de pessoas que já tinham mortas. O meu colega quis ir para cima, eu segurei ele. Ele disse, não, ele está com o facão na mão, cara. Não, 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 não. Ele queria pegar os caras. Mas aí ele me ouviu e falou, não, Renato, vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar a picada que eles veem e a gente vai. Eles veem de algum lugar. Eu nunca andei tanto na vereda na minha vida para chegar lá. Andei muito, andei mato batendo. A gente sabia que era por ali. A gente estava a visão mais acostumada. Vamos procurar água, praça. Vamos procurar um hospital, praça. Entre mortos e desaparecidos encontram-se José Pereira da Silva, Jofre Castelo, Armando Praça, Antônio Renato Aragão. Antônio Renato Aragão. Ouviu isso? Minha Nossa Senhora. A essa hora deve estar todo mundo achando que a gente bateu as botas, Renato. Vamos parar pra Fortaleza. Eu preciso avisar minha mãe. Renato. Ai, meu Deus. Meu filho. Meu filho. Agora, agora você trata de tomar um banho, que o Kumbi já está esperando na mesa, viu, meu filho? Eu voltei. Eu gosto que sou uma galera que tem. Eu gosto muito. Música